Música E aí amigos, aqui quem fala é o Godenote trazendo mais um Sexta-feira 13, uma Sexta que não é 13, porém o Jason ataca mesmo assim, porque ele não aguenta mais barulho perto da sua cabana. Estamos aqui novamente de Jason, e olha que coisa boa, né? Quando tá de Jason, tem coisas boas talvez, né? Ou coisas ruins, depende da sua visão. Se você é um Jason, coisas boas tem, né? Que você vai ter paz em voltar para a sua cabana, depois que você eliminar todos que estão ali causando problemas. E vamos aqui começar colocando a armadilha e já... Opa! Esse é um mapa complicado para sobrevivente, tá? Eu sei que o nome do mapa é a casa do Tommy Jarvis, só que o Tommy Jarvis só atende se alguém chamar ele, né? Então, aqui já vai ter um problema. Toma. Aqui, ó, já vou quebrar, já vai ter armadilha aqui, ó. Vai ligar para o Tommy não. A não ser que você tenha canivete. Aí é outra história. Bom, o telefone tá aqui também. Todo cuidado é pouco, certo? Já quebra aqui também. E vamos nessa. Pegar o máximo de faquinha aqui, né? Porque eu gosto de acertar faquinha. Eu sei que tem gente que gosta de ver eu acertando faquinha. E a gente fica nessa, né? Um agradando o outro aí. Eu acerto e você gosta. Ó. Ixi. Eu disse que tinha bugado. Toma. Vou quebrar aqui, ó. Ixi. Tá meio estranho, né? Bom, agora acho que eu tô tranquilo, né? O telefone fica ali, ó. Beleza. Vamos nessa direção que tá rolando muito barulho aqui. Olha lá. Oh my God. Tá lá em cima. É aqui. Beleza. Não vai conseguir passar, eu acho. Eu sou um muro. Eu sou um muro. Eu acho que ele não consigo passar, tá? Ou ele conseguiu? Ih, conseguiu. Aquele outro ali, galera. Tá, vamos lá. Ai, como eu queria deixar a moda stealth. Ih, 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 ih. Que isso, mano? Show de Shad, galera. Vem cá. Te deixaram sozinho aqui. Todo mundo tem carnivete. Também duas mansões. Se não tiver um monte de faquinha... Mas tá todo mundo aqui. Tá parecendo quando eu joguei contra os bots lá, né? Que tem aquela missão que você enfrenta a galera dentro da casa. Foi nem esse pique. Olha lá. Ui. O que foi, Shad? Tá cansado? Toma. Ih, atirou errado. Ih, errei. Então tá bom. Já gastaram. O Tommy é o menos dos problemas, tá? Toma. That's my special, special boy. Olha lá. Eita, como corre, hein? Ui. Cadê agora, hein? Toma. Don't stop, Jason. They deserve to die. Make them suffer like we did. Toma. Chichi, ah, ah, chichi, ah. Aquele famoso jogador que quer ficar lupando de Vanessa. Fica andando em círculo aqui. Deve ter outro carivete, né? Pra manter a aproximação. Deixa eu só olhar em volta. Peraí, só tem ele? Não, tem ele e outro. Tem ela e outro, né? Hum, 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 hum. Vai correr pra um lado e pro outro, achando que eu tô... Nossa. Toma. Se atrapalhou. Se atrapalhou... Os dois se atrapalhou, galera. Os dois. Vamos pegar a faquinha aqui, porque eu sou um Jason brincalhão. Ai, vamos lá. Vamos para a caçada. Beleza. Olha lá, ó. Toma. Ai, caramba, mano. Vamos à caçada. Além das montanhas. Vem aqui que eu vou te dar uma lá... Tá bom. Gasta tudo. Isso. Gasta todos os seus perks, ó. Ai, corre agora. Ai, corre. Vem cá. Tenta correr agora, ó. Ó. Pronto. Melhor quiropraxista que existe aqui nesse jogo. Ai, até dormiu. Até relaxou. Agora, a minha última caçada. Onde você está, meu querido? Vamos ver. Opa, parece que tem barulho naquela direção. Vamos lá. Taram, taram, taram. Por acaso você está aqui? Pode estar trancado, hein? Onde você está, amigo? Hum, tem realmente um barulho aqui dentro. É rádio, né? Ah, não. Olha se não é você de novo. Que comece o jogo. Você tem uma escolha. Fugir ou fugir? A sua única... Nossa, se tivesse três armadilhas, eu ia fazer algo que eu adoro, galera. Para colocar armadilhas. Ó. Vamos começar então os jogos, amiguinha. Você terá poucas opções. Dessas opções, uma delas, você pode se dar muito mal. Então, você terá que pular a janela para isso. Agora, qual janela você vai escolher? Tudo dependerá da sua sorte. Quer ver, ó? Mode Stealth. Olha lá. Mode Stealth. Está na hora de caçar a nossa presa. Preciso fazer ele cair na minha armadilha. Tá, então o que eu vou fazer, galera? Eu vou quebrar outra porta. Por quê? Eu tenho que fazer ele correr para uma das janelas, certo? Eu não posso... Eu tenho que fazer ele não ir para o da direita. Porque se ele cair na minha maracutaia, vai ser muito bom. Olha só o que nós temos aqui, ó. Parece que não é só eu que pensei em armadilhas. Olha só como ele é ousado. Olha que ousadia. Olha que ousadia, meus amigos. Olha que ousadia. Ele não vai correndo da direita. Tá, ele tinha todas as opções. Ele correndo da direita. Eu vou lhe pegar agora. Eu vou lhe pegar, jovem. Infelizmente, o servidor não estava lotado. Mais uma caçada de Jasonot, voltando para o seu descanso na cabana. Agora o mundo está silencioso para apenas você e sua mamãe descansarem. É isso, galera. Mais um episódio de Sexta-feira 13. Obrigado a todos que assistiram. Até a próxima sexta. Um grande abraço e... Falou!